Olá gente, quero mostrar para vocês, vocês que não conhecem, a maioria conhece, mas alguns podem não conhecer, o pé de juazeiro, esse é o famoso juazeiro, aquele que, quem conhece a música do rei de Baião, Luiz Gonzaga, ele falou muito no juazeiro, nas plantas nativas aqui do sertão, e aqui está o juazeiro, o juazeiro, ele é, da casca, quando não existia creme dental, ele servia como creme dental, a folha dele, ela limpa os dentes, porém o gosto dela é muito amargo, e aí está o pé de juazeiro, hoje está a roça aqui, foi plantado milho, como vocês veem aí, e assim, só esperando agora a chuva vir, frequentemente, para poder ver se dá alguma coisa, né, aqui em cima tem uns ninhos, como vocês veem ali, um ninho, outro ninho lá em cima, não sei se tem algum filhote, que eu não vou subir, que são protegidos pelos espinhos, então, não vou arriscar subir, valeu gente!